Oxê! Existiam dois países que ameaçavam o tempo todo se ferindo em uma guerra. Colavam uma cadelinha pirata. No momento de uma grande corrida espacial. Enfim, a União Cubiética decide entrar para a história. E lá vai ela! Lá e, canto! Que tal? Nós cantarmos nossa música juntos, como poderei viver? Levanta bem os braços! União Cubi observation Uma f mismos pai e criatividade, como category, daquele mês em três anos por ano. Colocar de um método do Porto da União Cubiética! E aí